Música Salve, salve galera! Sexto dia de trabalhos aqui no Palavra, Sonho e Poder Lá no B, segundo dia de gravações E hoje a gente tem mais uma surpresa pra vocês, gente Mais uma participação especial, muito especial Uma voz feminina poderosa, hein? E ela já está aqui do meu lado Olha quem vai cantar no nosso CD também, aqui ó Oi gente! A Brenda! Obrigado, hein, Brenda? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, viu? Só estou nos preparos, né? Na make up A gente tem mais um prazer Galera do vlog, acabamos de gravar aqui a música com a Brenda. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Amém. Fala lá, moço. Aplausos Salve, salve, galera. Acabou de acabar aí a gravação do Palavra, Sonho e Poder lá do B. Foi demais. E agora é só esperar porque vai chegar muita coisa de Deus, muita coisa boa pra vocês. Deus que escreveu essa história. Palavra, Sonho e Poder lá do B. Valeu. Tchau, tchau.